Arnold, tio de Oscar Pistorius, afirmou após o julgamento que a família nunca teve dúvidas sobre a versão apresentada pelo atleta paralímpico. Oscar afirma que atirou em Riva acreditando se tratar de um intruso e a juíza entendeu que não havia provas suficientes de que o crime teria sido premeditado. Em nome da família, quero agradecer profundamente à juíza Mazipa, que não considerou Oscar culpado por premeditação. Um grande peso saiu de nossas costas. A audiência só vai ser retomada no dia 13 de outubro, quando deve ser anunciada a pena. Pistorius pode ser condenado a um longo tempo atrás das grades, mas se livrou da prisão perpétua. A promotoria disse respeitar a decisão da juíza, mas deixou claro que ficou decepcionada com o veredito.